Pra vocês novinhas e todos os bares e restaurantes, todos os cabareiros. Desce deslizando, sobe deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando, sobe deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando. Pegue todos os CD, pegue os nossos livros, as fotografias, sangra fora no lixo Leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso desse apartamento, vou te agancar do meu pensamento Me deixe sozinho, a tal de um violão, vou te deletar do meu coração Me deixe sozinho Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu não sou derroto Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Quer que eu faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dias, lugar não tem hora Tem dias, lugar não tem hora Tem dias, lugar não tem hora Pra toda a família Pra toda a família aberto Cove um, cove dois Bora Felipe Eu não teria te encontrado, eu não teria me acostumado Mas aconteceu Assim, olha Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Quer que eu faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Olha, tem dias, lugar não tem hora Quer que eu faça o café Quer que eu faça minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Como é pra acontecer Tem dias, lugar não tem hora Olha, 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 olha Pra você, Alejandro Alô, Frangler Alô, Kiko Passei na frente da sua casa E não te vi Bateu a saudade Ai, eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando ouço você dizer Meu cantor preferido Ai, isso mexe comigo Me deixa assim Sem ação Da contramão Meu peito arde Feito brasa Queimando de desejo Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Eu te vi Olhando nos teus olhos Assim eu sonhei Eu te vi Vem meu corpo todo E me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar As lábios cor de mel Alô Zé Pescador Alô Zé Luiz Alô Zé Luiz Coração pra você Família Cara de canhão Pesado Pelo abraço Pelo abraço Pelo abraço Passei na frente da sua casa E não te vi Olha só porque Bateu a saudade Ai, eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração Foi mais forte Então Resisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando ouço você dizer Meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde feito brasa Queimando de desejo Lembrando dos seus beijos Eu me apogo em solidão Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos teus olhos Assim eu sonhei Eu te vi Eu te vi Tema no corpo todo E me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Cor de mel Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos teus olhos Assim eu sonhei Eu te vi Eu te vi Eu te vi Tema no corpo todo E me senti No céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Cor de mel Maravilhoso Maravilhoso Viu? Grupo 100% Corbinho Alô Caquinho O nosso gorbinho Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Esculpa Toda vez que eu canto essa música Eu lembro de um grande amor Ela disse pra mim Homens Se encontram em todas as esquinas Eu disse Meu amor Quantidade Não é qualidade Segui Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade E eu caí Chamou em sua boca Era a fase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Escutou Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade E eu caí, chamou em sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava polga nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava polga nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Escutou Segure, eu te peço então volta Segure, eu te peço então volta Segure, eu te peço então volta Segura, P20 Pra você, orelha, aquele abraço Loucaquinho, gordinho Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não te ter Que eu não tô bem Não tô legal por toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Olha, eu te peço então volta Olha, eu te peço então volta Olha, eu te peço então volta Eu te peço então volta Segura daí, eu tô em Sueli Eita que esquina bagostou O pesadinho Segure, esse é o nosso maestro Evite Com ele é saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o cago E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do bichador E escrevi no muro, diga não, amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz o pedido, queria um coração assim Coração de rapariga, pra ver se me sinto bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga, pra ver se me sinto bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Que coração maravilhoso É o coração de rapariga Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o cago E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do bichador E escrevi no muro, diga não, amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz o pedido, queria um coração assim Coração de rapariga, pra ver se me sinto bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga, pra ver se me sinto bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Uma esperança louca de um talvez Me empasta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Só te quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei que eu jamais vou te esquecer Eu me agago nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se tô vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Não deixe saudade e nada mais Não deixe saudade e nada mais Não deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Pra você Renata e família Pelo abraço Olha se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico esperando Mas até quando Umas ficar imaginando Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Fica sentado Esperando você chegar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Quem vai se mudar daqui Se eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala aí também Se eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala aí também Se eu não posso ter Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada 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 Fica sentado Esperando você chegar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui Quem vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Se eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala aí também Se eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala aí também Música 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa Parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Ai bebê volta Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Faz tempo Quero falar com você Desculpa Parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me deixe Eu Ai acreditar em você Maravilhosa Por quê? Saudade tem nome Sou eu Meu coração Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Pra você cabeça, o apaixonado de Neópolis, né? Olha só ele com quem é de guardileta. Se for a pé, vinte, segure! Primeiramente, guarde suas armas. Machuca tanto, tem que ouvir as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que está esperando uma crítica. Mas estou correndo dessa briga. Pois não tem vilão, não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Vocês! Você com gaiba da minha cara e eu só com um peso dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se descasse procurando um corte. Olha, são dois corações disputando quem é o mais forte. Esse é Adalto Pesadinho. Pra você, Pomerondes, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, aquele abraço. Esse é P20. Nosso maestro. Segure! Primeiramente, guarde suas armas. Machuca tanto, tem que ouvir as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que está esperando uma crítica. Mas estou correndo dessa briga. Pois não tem vilão, não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiba da minha cara e eu só com um peso dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se descasse procurando um corte. Olha, são dois corações disputando quem é o mais forte. Vocês cantem comigo assim aí. Você com raiba da minha cara e eu só com um peso dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se descasse procurando um corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Esse é a tal do pesadinho.